Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal da MG Minis iCast, o seu canal de miniaturas 1.64, em português no YouTube. Hoje vamos falar disso aqui. Vocês já ouviram falar dessa marca? 64 para. Pois é, eu também não. Primeira vez que eu trago essa marca aqui, já vamos falar. E eu quero só mostrar para vocês rapidinho. Então aqui a gente tem a Mercedes AMG G63, tem outra cor dela aqui também. Ambas Liberty Walk, preparada pela oficina de customização japonesa. Então temos aqui duas G63. Aí na sequência, olha que legal, já temos a BMW X7. Todas elas em caixinha de acrílico e tudo mais, sem a cor aqui, branca com teto solar. Já vamos abrir todas essas miniaturas e mostrar para vocês. Temos aqui outra BMW também. Porém na cor preta. Muito interessante essa marca, nunca trouxe aqui no canal e nunca tive na minha coleção. Bom, agora temos aqui esse Mitsubishi GTO 3000 GT. Está patrocinado aí de Puma, tênis Puma número 3. Já vamos abrir também e falar da qualidade, vamos comparar. Também tem outro Mitsubishi aqui limpinho, sem nada, clássico. Então, bastante miniatura a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Além disso, vamos falar desse Audi R8, né? Com a bandeira canadense aí do lado. Vamos falar também desse outro Audi R8, né? E na hora que eu abrir, eu vou mostrar o meu Audi R8 aqui, que é o da Eyelest, da Tarmac. Já mostramos essa miniatura no passado. Eu vou estar fazendo um comparativo desse Tarmac com essas miniaturas para e vamos falar de preço também. Então, vou deixar esse aqui um pouquinho de lado, daqui a pouco ele vai entrar na cena. Além disso, pessoal, temos aqui essa miniatura que é uma BMW i8, né? Também Liberty Walk, também eu vou falar aqui no vídeo de hoje. E temos também essa outra... Aliás, isso aqui é um... Eu errei aqui, peraí. Audi R8, Audi R8, Audi R8. Então, são três Audi R8. Eu pensei que eram duas BMW, mas que legal. Adoro o Audi R8. Vamos falar também. Bom, como eu falei para vocês, eu nunca tinha trago para a 64, é a primeira vez que eu trago. Então, vamos ver aqui, ó. Gostei, ela é considerada premium também, né? Só que tem um preço muito mais acessível, muito mais acessível, né? Por isso que eu trouxe o Wireless aqui para comparar R8 com R8. Então, vamos abrir aqui primeiro esse aqui. Nunca abri nenhum para. A caixinha já sai mais fácil. Ele vem aqui, um adesivinho aqui. Deixa eu tirar esse adesivinho aqui. Beleza. Então, mostrando aqui para vocês a primeira lateral. Achei legal esse vidrinho que ele abre realmente. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai ficar bem legal. Rodas pretas e a parte da frente. Eu quero tirar aqui rapidinho o Tarmac para realmente comparar. Como eu já falei para vocês, existem poucas marcas, aliás, desculpa, poucas fabricantes na Ásia. E tá aqui, ó. E tá aqui, ó. Para 64, também utiliza a mesma marca, a mesma fábrica da Tarmac. Na verdade, esses moldes, eles mudam pouca coisa, muda sim pouca coisa, mas é a mesma fabricante. Eu tenho certeza disso, cara. Certeza. A qualidade deles são muito próximas umas das outras. detalhes de roda, detalhes de traseira, né? Traseira aqui o Tarmac ganhou. Na questão de perfeição. Motor. O Tarmac também ganhou. Lateral aqui. Cara, quando eu falo o Tarmac ganhou, ganhou, mas muito pouco, assim, né? É muito parecido, cara. É muito parecido. É muito parecido a qualidade. O Tarmac, né? Essa miniatura que a Tarmac vende ali para a gente é 15 dólares. Já essa para aqui, isso aqui é preço para revendedor, né? Você tem que comprar uma caixa ali e tal. Esse para, para você ter uma noção, chega aqui para a gente na casa dos 8, 9 dólares. Então, e aí? Tarmac, pelo nome, para 64, né? Eu vou tirar o par aqui da base, para a gente olhar por baixo. Tirei aqui ele da base. Vou mostrar o porte de baixo para vocês. Bem simples mesmo. Mas, enfim. Depois deixa nos comentários. Esse aqui, né? Preço final aí, cliente. 14 dólares, 15 dólares, né? Esse aqui já está na casa dos 25, 30. Quando lança, né? Depois fica mais caro. Mas, enfim. Só um leve comparativo. Vamos tirar o Tarmac de cena. Que hoje o vídeo é da Para64. Vamos continuar aqui. Vamos ver essa BMW. Fiquei ansioso para ver essa BMW. Porque está uma coisa maravilhosa. Aqui tem até um circuito dentro da caixinha. Tem que abrir aqui todos. Olha que coisa maravilhosa. Que BMW linda, cara. Olha a parte de trás. A outra lateral. A parte da frente. E a vista por cima. Que lindo isso aqui. Deixa eu tirar a base. Gostei demais dessa miniatura. Demais mesmo. E ela gira, né? Não é para competir na pista downhill. Mas, ela gira. Vamos lá aqui, então. De outro R8. Todos eles vêm essa pista. Na caixinha. A caixinha não muda tanto. Tem que ir aqui. Abrir eles. Esse aqui, todos que eu estou abrindo aqui. Eu vou pegar para a minha coleção. Acabei de arriscar a caixinha. Não dá nada, não. Vamos ver aqui. Primeira lateral. Do R8 canadense. Número 88. A parte de trás. A outra lateral. E a parte da frente. Louco, hein? Eu não vou tirar isso da base. Porque a gente já tirou um R8 da base. Foi carinho diferente. A gente tira da base. Daí vocês vão falar. Pô, mas como vai fazer essa pirâmide? Eu vou pegar uma das de cada. Para fazer pirâmide só. Que isso não vai ficar muito grande. Ai, 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 ai. Mais um aqui. Abrindo aqui. Primeira lateral. Eu gradei demais no vidrinho ali. Na janelinha ali que abre realmente. Tá lindo esse aqui. Tá lindo esse aqui, número 66. A parte de trás. Audi Sport. O logo da Audi muito perfeito ali atrás. A outra lateral. A parte da frente. A parte da frente. A parte da frente. A parte da frente. Mostra o Mitsubishi pra vocês. Primeiro lateral. Teto solar. Que legalzinho, hein, cara. Bem legalzinho mesmo. Quatro escape. A outra lateral. A parte da frente. A parte da frente. A parte da frente. Bom tapis da Audi. Isso aqui dá para brincar. O Audi aqui também. Eu acho que está meio que travando. Mas esse Supra aqui ele dá. Olha. Ele é rápido mesmo, cara. Vamos abrir outro aqui. Eu estou ansioso para abrir as Mercedes ali. Vamos lá. Vamos abrir mais uma aqui. Pô, se essa marca continuar lançando o carrinho adoidado assim. Eu compro todos, cara. Preço muito mais em conta. E a qualidade não é ruim não, viu. Primeiro lateral aí do Puminha. A parte de trás. Advan. Puma, Puma, mais o três. Uma competição da Ohio. Eu vou fazer um vídeo de competição da Ohio. Das nossas melhores miniaturas abertas do ano. Gostei daquele Puma ali, hein. Vamos lá aqui de X7. X7. BMW X7. Acaba nem onde mais eu pôr a minha mão aqui. Tanta caixinha que tem. Estou ficando sem espaço para guardar essas caixinhas, cara. Olha que legal. Essa aqui eu deveria ter aberto a branca primeiro. A branca acho que... Olha que legal essa miniatura. BMW X7. Olha que perfeição isso, cara. E realmente, eu vi essa BMW X7 na rua esses dias e ela está bem grandona mesmo. A parte de trás da BMW X7, farolzinho perfeito. A outra lateral. Olha a parte da frente que enrocado, cara. Olha. Não. Chega no detalhe aqui, editor. Olha isso aqui, ó. Ó. Escuta. Que legal. Olha esse teto solar. Tirar aqui da base. A X7 já veio melhorzinha a parte de baixo, ó. O eixo já veio mais detalhado. E, ó. É, a roda... Só trocar os PNR, tá aí na meia ao quadrado. Mas gostei demais dessa X7. Mostra aqui a branca aqui também. A branca, eu gostei até mais do que da própria preta. Olha que coisa linda essa miniatura, cara. Como não ter uma miniatura dessa na coleção? Olha que lindo isso. Essa branca tá muito linda. Meu Deus do céu. Vamos lá ver. Agora estamos falando outra língua, né? O nome da marca é Para64. Eu acho que é um nome super bom, né? Para. Meu Deus do céu. Para. Para porque o negócio tá muito legal. Olha isso. G63. Olha a quantidade de detalhe dessa miniatura. Ah, não. Você tá de sacanagem. Por 9 dólares ali, preço de custo. O pessoal revende a 14, 13, depende. É muito barato, né, cara? É muito legal. Olha isso aqui. Tô sentindo falta de um retrovisor aqui. Tem um aqui, mas não tem outro. Mas um tá quebrado, não é assim mesmo. Olha isso aqui, cara. Olha esse teto. Que coisa linda. Vamos tirar da base. Nossa, eu adorei a BMW. Agora a G. Essa aqui já mudou minha opinião total. Tá muito linda. Gira as rodinhas e tudo mais. Vamos aqui agora da outra, G63 também, Liberty Walk. Vamos abrir ela aqui. No caso, essa daqui é a vermelha. Ai, que legal. A parte de trás. A outra lateral. A parte da frente. Ai, que perfeito, cara. Gente, olha, eu não quis comparar com o Tarmac. Eu só fiz uma comparação no começo na questão monetária, né? Mas eu gostei demais. Vamos lá pelos meus melhores aqui. Meu quinto colocado de hoje, eu não vou falar por cor, tá? Eu vou falar pelo modelo. Então, a gente tem a Mercedes, tem o R8, tem a X7, tem o Mitsubishi e tem a I8. Meu quinto colocado de hoje vai para, por incrível que pareça, para os R8. Acho que talvez fosse uma cor básica. Eu acho que eu gostaria mais. E depois nos comentários, deixa a sua opinião, tá? E lógico, se está gostando, senta no botão de curtir. Se chegou aqui até com a gente. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque é o canal de miniaturas que traz todas as marcas aí para vocês. Bom, meu quarto colocado de hoje vai para esse Mitsubishi. Ele está muito legal. Foi o que ganhou aqui na perfeição de girar, mas ele está muito legal. Meu terceiro colocado de hoje... Meu terceiro colocado de hoje vai para a X7. Também está muito linda, muito maravilhosa. Mais os demais aqui, né? Esse I8, cara. Olha a frente desse I8. Olha como ele está invocado, né? Liberty Walk também, né? Customizado e tudo mais. Eu vou dar meu segundo colocado para ele. Mas bem assim, pau a pau com essa G63. Eu sou fã desse carro, minha esposa é fã desse carro. Ela enche o saco para a gente comprar esse carro. Daí eu falo, não há necessidade, né? Não precisa, né? Mas quem sabe um dia, né? É muito legal esse carrinho. Para, vocês estão de parabéns. Para de parabéns. Eu adorei a qualidade, adorei o preço e vou continuar comprando sem dúvida alguma. Bora fazer pirâmide? Fazer pirâmide para. Vai que daí os caras vão encher nosso saco também no Instagram. Bora. Então vamos lá. Vamos começar pela X7. Embaixo. Na sequência. A. G. 63. Vamos em cima. Acho que na verdade a gente vai começar por essa aqui e isso aí ficou melhor. Essa aqui, essa aqui. Essa aqui. Esse aqui. E esse aqui. Foi fácil fazer a pirâmide, hein? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, senta o dedo no botão de curtir. Deixo a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa marca para a 64? Eu estou satisfeitíssimo. Espero poder trazer mais material dessa marca para vocês quando eu receber lotes novos. E é isso. Essas vão para a minha coleção com muito gosto. E é isso. E é isso. Obrigado.